Cinco atletas que participarão de uma maratona treinam frequentemente. As distâncias percorridas por eles no último treino estão registradas em quilômetros no quadro. Está aí. 42,8, 41,6 e assim vai. Um sexto atleta que também participará da maratona pretende realizar um treino percorrendo uma distância igual à média das distâncias percorridas pelos cinco atletas no último treino por eles realizarem. A distância, a distância em quilômetro que esse sexto atleta deverá percorrer em seu treino é... Então veja bem, você já conseguiu identificar no que se trata a questão. Falou aqui para a gente, ó, média. Então, ó, método dos 50 apontou para a gente que é uma questãozinha de média. Beleza? Professor, e para resolver aqui, eu estou vendo que tem decimal, número com vírgula. A gente vai ter que fazer algumas continhas. Então, ó, vou até colocar aqui, ó, continha. Né? Matemática básica tem que estar no sangue, hein? Então, vamos lá. A gente vai utilizar da média, né? Professor, o que é a média, né? Refresca aí a minha memória. A média, vou colocar aqui no cantinho. É a soma dividido pela quantidade, que eu vou chamar de quê? Tá bom? Professor, soma do quê? Soma dos elementos. Tá aí, ó. A gente vai somar tudo isso aqui. A soma de todos esses elementos. E a gente vai dividir pela quantidade. Quantidade como assim? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? A gente tem esses cinco atletas, né? E o sexto vai fazer a média desses cinco. Beleza? Então, vamos lá. Já vamos encontrar a média aí. Né? Que vai ser o que esse sexto atleta, ele vai percorrer em seu treino. Então, ó. Professor, tem macete? Para a gente ganhar tempo, né? Para fazer essa continha. Porque eu vou precisar somar todos esses elementos aqui. Com certeza, tá? Qual é a grande dica aqui para você, ó? Vem aqui contigo. A gente vai somar os inteiros. O que é inteiro, professor? Essa parte aqui, ó. Que vem essa parte esquerda aí da vírgula. 42, 41, 41, 43, 43. Beleza? Então, ó. Vou colocar aqui, ó. 42, 42, mais, isso aqui é o S, né? A soma, isso. 42, mais 41. Só que o 41 aparece uma, duas. Então, já multiplica por dois. Mais 43. Que também vai aparecer uma, duas vezes. Então, vou multiplicar por dois também. Tá joia? Então, ó. Já vou fazer essa multiplicação primeiro, ó. 41 vezes 2. Vou trocar a cor da caneta. Isso aqui vai dar o quê? 41 vezes 2, ó. É 82. Então, 82. Beleza. E 43 vezes 2? É 86. Tá joia? Tranquilo, né? Então, a gente vai somar agora, ó. 42, mais 82, mais 86. Vamos aqui com calma, ó. 2, mais 2 é 4. Mais 6 é 10. Então, vou subir 1 e abaixo o 0, né? Vem aqui contigo devagarzinho, hein? E agora, 1 mais 8 aqui é 9. Ou até melhor. Eu vejo que tem 1, 8 aqui. 8 mais 8, 16. Com 2. 17, 18. Com 1, 19. Beleza? Tranquilo? Foi? Então, tá vendo aí que a gente já somou a parte dos inteiros. Agora, a gente vai fazer a operação com os decimais, que são esses quebradinhos que estão aí. É o 0,8. É porque eu coloquei, eu vou até apagar aqui, para que você visualize. Aqui, ó. Deixa eu te apagar. Beleza? Então, agora a gente vai somar aqui o 0,8. Vou até colocar aqui, ó. 0,8. Mais... Ele aparece 1, 2. Então, eu multiplico por 2. Beleza. O 0,6. Mais 0,4. Que vai aparecer duas vezes também, ó. 1, 2 vezes. Multiplico por 2. Tá jóia? Qual é o grande bizu? Eu estou vendo que todo mundo tem uma casa atrás da vírgula. Tá legal? Então, eu posso desconsiderar. E no final da continha, eu vou acrescentar essa casa atrás da vírgula. Beleza? Então, é isso que o tio vai estar fazendo. Tá legal? Só corrigindo a soma aqui em cima. Eu fiz um pouco rápido. Não é 190, não. Está aqui, ó. 210. Beleza? Agora sim, o inimigo está vagindo. A conta correta é 210. Deixa eu até apagar um pouco aqui, ó. Ah, mas fiquei demais aqui. Para que você visualize aqui direitinho. Tá legal? Subiu 1 aqui. Tá bom? Se quiser, a gente pode recapitular aqui, ó. Eu somei 2 com 2. 4 mais 6, 10. Beleza? E depois, foi o 8 com 1. Com 8 e o 4. Beleza? Dando tudo aí. 210. Fechou? Voltando aqui para os decimais. Eu vou desconsiderar essa vírgulazinha aqui. E depois eu acrescento essa vírgula. Tá bonito? Então, o que vai acontecer, ó. 8 vezes 2. 16. E 4 vezes 2 é 8. Beleza? E agora, ó. E agora, ó. 6 mais 8. Mais 16. Beleza? Se você preferir, você pode pegar 16 mais 8. Vai dar 24. 4 mais esse 6, que é 30. Tá legal? E agora, eu vou considerar essa casa atrás da vírgula de novo aqui, ó. Uma casinha atrás da vírgula. Ficando 3. Beleza? Então, agora, basta eu somar os decimais aqui, que deu 3, com 210. Então, ó. Mais 3. Isso aqui vai dar 213. Beleza? Então, somatório aqui, ó. Rapidamente, né? É assim que eu faria na prova do Enem. Beleza? A gente encontrou 213. E a quantidade, professor? A gente já viu. A quantidade é 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5. Então, a média vai ser 213 dividido para 5. Opa. Aqui é 5. Beleza? E eu não sei se você sabe, tem um grande bizu que a gente utiliza aí para dividir por 5 rapidamente. Então, se eu quero dividir por 5, deixa eu colocar aqui, o que a gente vai fazer? A gente multiplica por 2 e depois a gente divide por 10. Tá legal? Então, se a gente fizer isso, a gente divide por 5, né? Se a gente multiplicar por 2 e dividir por 10, a gente divide por 5. Então, vamos multiplicar por 2 aí, ó. Aqui a gente vai ter o 42 e o 6, né? Multiplicando tudo por 2. 4, 2, 6. E dividir por 10 é muito simples. É só você voltar em uma casa atrás da vírgula. Todo número tem uma vírgula aqui. Você vai voltar, colocar uma casa para trás da vírgula. Então, a casa vai vir para cá, né? Feita a divisão por 10. Beleza? Então, tá aí. 42,6 é a nossa resposta da média. Gabarito, letra C. Fechou? Eu preciso deixar esse recado para você, que é sobre o nosso curso de matemática para o Enem 2004. Você que está interessado em adquirir o nosso curso, vem nos acompanhando aí nas nossas aulas aqui no YouTube. Professor, eu quero adquirir o curso, né? O que eu vou levar? Tá aqui, o módulo de matemática básica. Você também vai levar o módulo completão de matemática para o Enem. Tem o suporte, tira dúvidas, o aluno. É para você que ficou com uma dúvida em determinada questão lá do curso, na teoria. É você não estar sozinho. Além disso, tem um grupo VIP no WhatsApp. A gente vai estar ali te orientando. E ainda vai levar, de bônus 2, o estudo dirigido ao final de cada tópico. O que é o estudo dirigido? São questões, é um PDF com questões e tem resolução em cada questão aí com o método MPP e como se faz essa questão. Beleza? Então, o curso, ele está muito bom, cara. Eu estou regravando as aulas desse curso. São aulas novas para você, com questões atualizadas. Tenho certeza que você vai gostar muito dele. Tá legal? E ele está muito barato. Qual o valor total desse curso, professor? Então, se você for somar todos esses valores aqui, você vai chegar no valor de 1.285, né? Mas hoje, a gente está com um mega desconto, tá? Você não vai pagar esse valor. Você vai pagar apenas 12 vezes de 30 reais e 66 centavos. É um valor muito em conta, né? Esse desconto, ele está muito bacana. Tá legal? Ele é mais barato do que um hambúrguer no final de semana. Não é mesmo? Então, vale a pena. Invista em você. Invista em educação. Você jamais vai se arrepender disso. Tá legal? Então, professor, posso pagar no Pix, no boleto? Com certeza. Pode pagar no boleto. Pode parcelar no cartão de crédito em 12 vezes de 30 reais e 66 centavos. Você pode estar pagando à vista no valor de 297, né? Beleza? E também pode efetuar esse pagamento à vista no Pix. Fechou? Já deixei o meu recado, então, para você.